É uma alegria muito grande retomar a celebrar na festa de Santa Catéria, depois de tantos tempos, né? Eu já estive celebrando aqui uma vez, em 2012, e é uma alegria retornar, principalmente porque nós sabemos que aqui nesta cidade a gente encontra um fervor muito grande da fé deste povo. Então a gente se alegra quando retorna, quando a gente tem essa energia contagiante que o povo de Deus aqui nesta paróquia expressa a todos nós. É uma alegria e ao mesmo tempo uma força, uma renovação da nossa missão como sacerdote. A grande mensagem que eu gostaria de deixar a todos os devotos de Santa Catéria é esta mensagem de viver intensamente este ano festivo aqui na paróquia. Voltada para o ano da oração, com o tema girando em torno da oração, eu quero dizer a você, devoto de Santa Catéria, devoto desta excelsa padroeira, que possa cada dia nos dar esse exemplo tão belo que vocês nos dão, sobretudo na forma de celebrar, na forma de viver a fé. Música 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 Música